... ... ... ... ... ... Eu peço que vocês devem ter alguém que represente por vocês. Não, porque cada um representa cada um. Pera, gente. Eu estou desde oito conversando, então a gente não vai mudar. Então assim, vinha para frente as representantes, tá? Eu passo para vocês, só um minuto. Eu passo para vocês, que vocês repassem. Me escuta, cara. Pode falar para todo mundo, senhor. Pode falar para o que vai ouvir. Não sei que fala, mas não. Mas está dentro de ontem, tem uma operação que eu dei para a galera que me dá a unidade. É que se fosse... Sabemos. Está na boca, gente. Lembrando, preso não é o nosso inimigo. Preso é a nossa responsabilidade. A gente não. A gente está na presença daqui. Calma, gente. 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 Por favor. Calma, gente. Atenção, eu preciso... Vamos falar o seguinte, vocês são organizados muito para a Comissão, 5,5,5... Só um minuto, só um minuto, só um minuto... Só um minuto, só um minuto... Só um minuto, só um minuto... E aí, o senhor, o senhor, o senhor... É bom? Todo mundo fica na boca, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor... Deixa o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor... O senhor, 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 o Vai, vai, vai O que é isso? O que é isso?